DJ Madrake, 100% original Se eu não gozar, essa mina também não goza Se eu não gozar, essa mina também não goza Seu coisa de tá para bunda dela Enquanto a filha da puta galopa Seu coisa de tá para bunda Enquanto a filha da puta Seu coisa de tá para bunda dela Enquanto a filha da puta galopa Seu coisa de tá para bunda dela Enquanto a filha da puta Seu coisa de tá para bunda dela Enquanto a filha da puta galopa DJ Madrake satisfaz Hoje que nós sair Vou te conquistar sentando Te chamo de pai e como Baile lotadão, cheio de vilão Várias de querendo, chamando sua atenção Tá no corzão, não tá, tá nas condições Vou chegar xingando, não tiro satisfações Só os vagabunda do caralho Mexe com o meu mar, só os vagabunda do caralho É assim, ó, mexe DJ Mandrake, 100% original Se eu não gozar, essa mina também não goza Se eu não gozar, essa mina também não goza Sequência de tapar a bunda dela Enquanto a filha da puta galopa Sequência de tapar a bunda Enquanto a filha da puta Sequência de tapar a bunda dela Enquanto a filha da puta galopa Sequência de tapar a bunda dela Enquanto a filha da puta Sequência de tapar a bunda dela Enquanto a filha da puta galopa DJ Mandrake, satisfaz Hoje que nós sair Vou te conquistar, sentando Te chamo de pai e como Baile lotadão, cheio de vilão Várias de querendo, chamando sua atenção Tá no pós, não, não tá Tá nas condições Vou chegar xingando Não tiro satisfações Só as vagabunda do caralho Mexe com meu mar Só as vagabunda do caralho É assim, ó, mexe DJ Mandrake, 100% original Várias de querendo, chamando sua atenção Várias de querendo, chamando sua atenção Várias de periódica do caralho Simp我說 de ti, é assim, ó, mexe Música Várias de querendo, chamando suja Várias de querendo, chamando sua atenção DJ Mandrake, 100% original Se eu não gozar, essa mina também não goza Se eu não gozar, essa mina também não goza Sequência de tapar a bunda dela Enquanto a filha da puta galopa Cada vez que tapar a bunda Enquanto a filha da puta Sequência de tapar a bunda dela Enquanto a filha da puta galopa Sequência de tapar a bunda Enquanto a filha da puta Sequência de tapar a bunda dela Enquanto a filha da puta galopa DJ Mandrake, satisfaz Hoje que nós sai Vou te conquistar sentando Te chamo de pai e como Baile lotadão, cheio de vilão Várias de querer nos chamando sua atenção Mas não faz a nota, tá nas condições Vou chegar xingando, não tiro Satisfacenças, vagabunda do caralho Mexe com meu massa, vagabunda do caralho É assim, ó, mexe DJ Mandrake, 100% original Se eu não gozar, essa mina também não goza Se eu não gozar, essa mina também não goza Sequência de tapar a bunda dela Enquanto a filha da puta galopa Sequência de tapar a bunda Enquanto a filha da puta Sequência de tapar a bunda dela Enquanto a filha da puta galopa Sequência de tapar a bunda dela Enquanto a filha da puta galopa Sequência de tapar a bunda dela Enquanto a filha da puta galopa DJ Mandrake, satisfaz Hoje que nós sai Vou te conquistar sentando Te chamo de pai e como Baile lotadão, cheio de vilão Várias de querer nos chamando sua atenção Mano porza não tá, tá nas condições Vou chegar xingando, não tiro satisfações Só as vagabunda do caralho Mexe com meu mar, só as vagabunda do caralho É assim, ó, mexe DJ Mandrake, 100% original DJ Mandrake, 100% original Se eu não gozar essa mina também não goza Se eu não gozar essa mina também não goza Sequência de tapar a bunda dela Enquanto a filha da puta galopa Sequência de tapar a bunda E quanta filha da puta Sequência de tapar a bunda dela Enquanto a filha da puta galopa Sequência de tapar a bunda Enquanto a filha da puta Sequência de tapar a bunda dela Enquanto a filha da puta galopa DJ Mandrake, satisfaz Hoje que nós sai Vou te conquistar sentando, te chamo de pai e como Baile lotadão, cheio de vilão Várias de querendo, chamando sua atenção Tá no parzão, não, tá, tá nas condições Vou chegar xingando, não tiro satisfações Só os vagabunda do caralho Mexe com o meu mar, só os vagabunda do caralho É assim, ó, mexe DJ Bandraga, 100% original Se eu não gozar, essa mina também não goza Se eu não gozar, essa mina também não goza E sequência de tapa na bunda dela Enquanto a filha da puta galopa E sequência de tapa na bunda DJ Bandraga que satisfaz Hoje que nós sair Vou te conquistar sentando, te chamo de pai e como Baile lotadão, cheio de vilão Várias de querendo, chamando sua atenção Tá no parzão, não, tá, tá, nas condições Vou chegar xingando, não tiro satisfações Só os vagabunda do caralho Mexe com o meu mar, só os vagabunda do caralho É assim, ó, mexe DJ Bandraga, 100% original Ainda não, tá, nas condições Ainda não, tá, nas condições Várias de querendo, chamando sua atenção Várias de querendo, chamando sua atenção Legenda Adriana Zanotto